Amanda tinha 37 reais e Patrícia tinha 44 reais a mais que Amanda. Elas decidiram juntar todo o dinheiro que tinham juntas para comprar um bolo de aniversário que custava 100 reais. Elas conseguiram comprar o bolo? Aí você tem os itens. Não, pois só conseguiram juntar 81 reais. Isso é o que diz o item A. Sim, pois conseguiram juntar 81 reais. Isso é o que diz o item B. O item C diz assim, não, pois o valor do bolo era maior do que o que elas tinham juntas. O item D, sim, pois conseguiram juntar 108 reais. O item E, sim, pois conseguiram juntar 118 reais. Vamos partir agora para uma resolução. Sabemos que Amanda tinha 37 reais. Também sabemos que Patrícia tinha 44 reais a mais que Amanda. O que desejamos saber? Queremos saber se juntando as quantias de cada uma delas, elas tinham o suficiente para comprar um bolo que custava 100 reais. Ótimo! Sabemos quanto cada uma delas tinha? Sabemos apenas que Amanda tinha 37 reais e que Patrícia tinha 44 reais a mais que Amanda. Você é capaz de formular um plano para resolver o problema? Sim, professor. Se fizermos a adição 37 mais 44, vamos calcular a quantia que Patrícia tinha. Depois, é só fazer outra adição juntando o valor que cada uma tinha. Isso! Vamos lá! 7 mais 4 é igual a 11. Fica 1 e vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Então, Patrícia tinha quanto? 81 reais. Já que Amanda tinha 37 reais, agora basta fazer outra adição. Vamos começar. 1 mais 7 é igual a 8. E 8 mais 3 é igual a 11. Logo, juntas, elas tinham 118 reais. Então, elas conseguiram comprar o bolo que custava apenas 100 reais. O item correto é o item E.